Algumas vezes a mudança é visível, outras vezes imperceptível. O desejo humano de se conectar com o mundo nos serve de impulso. Temos sempre procurado mais acesso a lugares distantes, a outras pessoas. O conceito moderno de acesso nasce em um momento crucial quando adquirimos a habilidade de entregar remessas no dia seguinte. Essa possibilidade não só acelerou as coisas, como também ajudou a conectar o mundo. A internet é uma janela do que o mundo pode oferecer. A comunicação móvel tem brindado as pessoas com uma voz imediata entrelaçando o espaço entre o mundo virtual e o físico. O acesso nos une, as distâncias se encurtam. Graças ao acesso, cada geração pode expandir o seu conceito do que é possível. No presente, esperamos obter qualquer coisa, a qualquer hora e da maneira desejada. O acesso está nos conectando de maneiras que o mundo jamais conheceu. O que vemos são oportunidades. O acesso está revolucionando os modelos de negócios e está redefinindo o comércio. Os estoques encolhem, os custos baixam, mas a atividade aumenta. O acesso significa mais oportunidades para ganhar, aprender e criar mais instrumentos e recursos, prosperidade e opções. Todos nós estamos nos incorporando a uma vasta rede em expansão, que se faz cada vez mais forte. O acesso nos permite conceber novas ideias e aumenta o alcance aos nossos sonhos. E nós? Como responderemos? Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti